Passamos pela primeira semana de 2018, parece que já se passou um mês para você, neste fim de semana tivemos uma energia muito coincidente, uma conjunção Marte-Júpiter com a Lua na sétima casa. Você se lembra da música do grupo Quinta Dimensão, Deixe o Sol Brilhar, Let Be Sumo Sinem? Estamos entrando na era de aquário, como a música diz? Coloquei-a no blog com o artigo desta semana. Esta semana expande esta conjunção Marte-Júpiter e você pode estar sentindo isto de maneiras diferentes. Lembre-se de que todos sentem as transmissões de energia de forma diferente, mas uma coisa que todos nós estamos sentindo é o despertar rápido do mundo. Por causa disto, estamos em um lugar estranho, especialmente aqueles que estiveram trabalhando em sua própria sessão por muitos anos e sentem que concluíram parte do trabalho e agora querem se divertir. Isto é exatamente o que você precisa fazer quanto mais você avança para uma integração mais ancorada da 3D barra diagonal 5D. Mas você pode usar as suas intenções para a alegria, para expandir a sua energia. O artigo desta semana é um lembrete de como usar a sua intenção para ter uma semana de vibração elevada. Expanda a sua abundância de alta vibração nesta semana. É possível controlar os resultados em nossa vida. A breve resposta é sim. A resposta mais longa deve incluir muitos fatores, incluindo grupos de alma, caminhos kármicos, a nossa missão de alma para a cura e nossos próprios contratos da fonte. Mas embora não possamos escapar das lições de vida e do karma que criamos para nós mesmos, podemos ignorar as partes mais desafiadoras e permanecermos no controle do processo, através da compreensão do poder criativo de nossos pensamentos e crenças. Se nos conhecermos como soberanos em nossas vidas e usarmos isto para empoderar os nossos pensamentos para criar uma realidade mais alegre, mais cheia de vida e gratificante, veremos como as nossas vidas podem passar da intenção para o alinhamento para a manifestação de maneiras que desfrutemos. Nossa realidade é um reflexo de nossos pensamentos e crenças, cada um deles. Não há pensamentos insignificantes e cada pensamento tem igual poder criativo. A intenção é como movimentamos a energia, a qual irá na direção de nossa intenção. Use estas afirmações diariamente para colocar a sua intenção e movimentar a energia, cada dia da semana, assim você estará criando intencionalmente o fluxo energético e o espaço para os resultados mais elevados e melhores para a sua vida. À medida que nos movemos para uma maior consciência de nós mesmos como seres energéticos, compreendemos o nosso poder energético e podemos usá-lo para administrar as nossas vidas de forma mais eficaz, mais produtiva e eficiente. Ao ler as mensagens abaixo, pense nas palavras que você deseja usar, faça com que elas tenham uma vibração elevada e uma expansão da energia para configurar a energia para o seu dia. Segunda-feira A palavra para segunda-feira é maravilhosa, o que significa cheio de maravilhas, ótima, excelente e surpreendente, o que significa maravilhoso para você, como seria o seu dia hoje, se fosse maravilhoso, e a sua vida, como é uma vida maravilhosa, a segunda-feira inicia a semana e a energia que você definiu para a segunda-feira será mantida durante toda a semana. Lembre-se de que o que você pretende é o que você cria, então defina a sua intenção para que a segunda-feira seja maravilhosa e você crie um fluxo de energia maravilhosa, ótima, excelente e surpreendente para esta semana. Terça-feira A palavra para terça-feira é talentosa, enquanto terrível e tremenda teriam sido escolhas óbvias, elas compartilham a raiz latina terror, e podem significar coisas boas ou más. Um talento é uma qualidade única, todos têm um, você também, o que o torna único e especial, qual é a sua verdade sobre sua singularidade, dignidade e valor que você possa revelar para si mesmo na terça-feira talentosa. Como você pode manifestar isso em sua vida? É uma terça-feira talentosa e você é o talento em sua realidade, então, faça hoje tudo que se refira a você e como você é talentoso, dotado, único e especial. Quarta-feira Hoje é uma quarta-feira maravilhosa, livre de preocupações. Para um dia ser maravilhoso, ele tem que estar livre de preocupações e de ansiedades, de desafios e conflitos, de traumas, provações e tribulações. Quando colocamos a nossa intenção para a maravilhosa, todos os medos ao redor de se não for, ou o que surgirá para estragar o meu dia maravilhoso agora podem surgir. Para impedir que isto aconteça, tire as preocupações da equação, e em vez de se preocupar que o seu dia maravilhoso não aconteça, inclua uma intenção para ter uma quarta-feira sem preocupações e maravilhosa. Uma vez que tenha experienciado livre de preocupações hoje você pode tornar a quinta-feira livre de preocupações, também, tem um dia maravilhoso. Quinta-feira É a quinta-feira da tentação e hoje estamos no limiar da mudança, com a tentação ao nosso redor. É o fascínio de um novo futuro que é desconhecido, desconfortável e desconhecido e mais atraente do que o de um presente passado confortável. Relativamente falando, sabemos que mudança iminente nós a sentimos ao nosso redor, mas ela não acontece até agirmos, decidindo primeiro por qual oferta seremos tentados. O que o tenta para experienciar uma vida alegre, amorosa e feliz? Ou você tentado pelos seus medos e limitações? Você está disposto a se dar uma chance para tentar? Antes de decidir que não é para você, escolha a sua tentação hoje e deixe a quinta-feira da tentação despertá-lo para um novo e glorioso caminho. Sexta-feira Hoje é um dia fabuloso, sem medos, uma sexta-feira impetuosa. É fabuloso quando decidimos que teremos um dia milagroso. A palavra fabuloso significa, relacionado com fábulas, contos míticos de magia e milagres. Quando nos lembramos de que criamos a nossa realidade a cada pensamento e podemos ter cada resultado que desejamos, então, fabuloso pode estar no topo da nossa lista. Livre de medos, significa estar completamente sem medo, e é uma alternativa melhor para ser destemido, o que significa ter menos medo. E quando somos audaciosos, através do poder, da verdade e da força de nossa luz, em nossa intenção para o que queremos em nossas vidas e em nosso mundo, não permitimos que as distrações e inconveniências nos afastem de nosso caminho. Tenha uma sexta-feira fabulosa, sem medo, audaciosa e passe o seu dia com confiança, sabendo que quando você decide ser o seu eu verdadeiro, fabuloso e livre do medo, você resplandece esta energia e luz intensamente e é assim que o seu dia se manifesta. Sábado, hoje é um magnífico sábado, magnífico leva o bom, o ótimo e o excelente a novos níveis, significa exuberante, extraordinário, grandioso, suntuoso e muito bom. Você pode ter um bom dia, ou ter um dia, magnífico, o que você pode fazer para tornar o seu dia grandioso hoje, ou celebrar a sua própria grandeza, você pode se ver como magnífico hoje, tão maravilhosamente superior, grandioso e resplandecer este sentimento interior e exteriormente. Em vez de dizer às pessoas que tenham um bom dia, o que elas diriam se você lhes desejasse um dia magnífico, tenha um dia magnífico hoje, seja grandioso e esplendido. Domingo, é domingo, o último dia da semana e você pode estar cansado, especialmente se a semana tiver sido desafiadora em algum nível. Isso é quando é importante celebrarmos a jornada com uma declaração de eu sou um domingo de sucesso. Nós somos bem sucedidos em todas as coisas, e não podemos julgá-las como boas ou ruins. Tudo que fazemos é bem sucedido, quer gostem do nosso sucesso ou não. Somos abençoados em tudo que fazemos e as bençãos são muitas vezes coisas que aprendemos e com as quais crescemos, e que nem sempre são coisas que gostamos. O conceito de fracasso não existe em um universo abundante sempre e temos uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente na próxima vez. Não é útil nos julgarmos e, em vez disso, devemos escolher um novo resultado na próxima vez. Esta foi uma semana difícil, às vezes, ela é, e quando ficamos felizes por ter terminado a semana, perdemos as lições e as bençãos de tudo que experienciamos. Não se preocupe se a próxima semana será melhor, celebre o seu sucesso hoje, encontrando algo em que você teve sucesso na semana passada. Poderia ser algo que você aprendeu e querá ajudá-lo a fazer uma escolha diferente. Poderia ser uma liberação ou um encerramento de algo que bloqueava o seu progresso, ou você poderia ter uma casa realmente limpa porque quando a energia se movimenta muito, temos o desejo de limpar e de arrumar. Não importa o que você decida fazer, reserve um momento para identificar e se reconhecer pelo sucesso que você criou ou que o ajudará a criar a próxima etapa bem-sucedida em seu caminho. Aproveite o seu Eu Sou um domingo de sucesso, enquanto se prepara para ter uma maravilhosa segunda-feira e esteja preparado para ter outra semana gloriosa. Você gostou destas afirmações? Elas funcionam quando são usadas diariamente e desde que a energia está sempre se movendo, mantenha-se movimentando na direção que você deseja, usando palavras de elevada vibração e de expansão de energia para definir a sua intenção para cada dia da semana. Você está familiarizado com a música de 1969 Letty B. Sumcinium, Deixe o Sol Brilhar, pelo Grupo Quinta Dimensão. Ela começa dizendo que quando a Lua estiver na sétima casa e Júpiter se alinhar com Marte. Bem, adivinhe, Júpiter e Marte estão alinhados e a Lua está em Libra, a sétima casa desde o dia 6 de janeiro. Este é o começo da era de Aquário e como a música diz? Penso que sim. O que você achar?